Olá a todos, saudações de paz. Bem-vindos ao canal Espíritos et Animus. Lembra de se inscrever e ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos. Somos todos manifestações da vida. Mas se a vida é energia pura, o todo que não pode ser dividido, sem começo, sem fim, como é que eu sou eu e você é você? Eu e você, você e eu. Essa é uma ótima pergunta. Cada manifestação da vida tem características próprias. Por exemplo, nós humanos, os cachorros, os peixes, a grama e toda a infinidade de outros seres que compartilham esse plano com a gente. Sem falar dos que estão manifestos em outros planos e em outras dimensões. Para que possamos estar manifestos e colaborar com soluções que são compartilhadas no campo de energia pura, existe uma particularização, uma individualização da energia que se adensa nessas formas que são manifestas neste plano de existência, seguindo as características deste mesmo plano. Por exemplo, uma analogia que a gente pode fazer é o gelo com relação à água. O gelo não deixa de ser água só porque está numa forma diferente, não é? Cada plano dimensional de existência tem características próprias e os seres se manifestam nesses planos de acordo com estas características. No nosso caso, o planeta Terra, que orbita o Sol, que é o centro do nosso sistema solar, etc. É por isso que tantas estruturas e funções presentes nas diversas manifestações são comuns porque nós estamos compartilhando o mesmo plano de existência. Legal, né? Agora, nesse processo de individualização, de particularização da energia pura da vida, acontece um fenômeno muito interessante. Um campo energético próprio é criado quando do adensamento que dá origem às diversas formas de manifestação da vida. E esse campo tem relação direta com o eletromagnetismo e as frequências presentes no plano de existência, o que diferencia uma espécie da outra e um indivíduo do outro. Por isso, eu sou eu e você é você. Mas uma outra característica intrigante desenvolve-se neste processo. Essa individualização traz consigo uma ideia de separação. Ao existirmos como formas aparentes, nos esquecemos de que somos vida, somos energia pura. E progressivamente, nos apegamos a essa ideia de que somos indivíduos separados, tanto na nossa própria espécie, como separados de outras espécies, de outras manifestações da vida. E é nesse contexto de separação que temos experimentado nossa existência. Cada espécie, cada ser manifesto, tem percepção própria da realidade, principalmente por causa da construção ou design de cada um. Parece óbvio, mas na verdade não é. O homem ainda tem uma ilusória concepção de que é a espécie dominante do planeta, ignorando que a principal condição para a continuidade é a harmonia. Harmonia esta que não vem sendo praticada já há um bom tempo. A continuidade da vida depende das soluções que todas as manifestações encontram e compartilham no campo de energia pura. A inteligência inerente à vida incessantemente coloca as soluções em prática e aquelas que não colaboram para a continuidade naturalmente vão sendo suplantadas por soluções diferentes. Mas as soluções que funcionam e que mantêm níveis eficientes de harmonia perduram. Vida longa às baratas! Bom, espero que vocês tenham curtido nossa conversa. Curte aí então! Deixa seu comentário, se inscreve no canal e ativa o sininho. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho